O Corinthians disputará sua última partida na temporada contra o Curitiba na noite desta quarta-feira em um jogo válido pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. O time paulista, que agora está sem risco de rebaixamento devido aos resultados da 37ª rodada, chega ao confronto em um ambiente descontraído. Entretanto, o histórico do timão contra equipes já rebaixadas nesta edição do torneio nacional não é nada favorável. O Corinthians conquistou apenas 5 pontos dos 15 disponíveis em confrontos contra América Mineira e Goiás. Além do primeiro jogo contra o próprio Curitiba, contra o Coxa Branca, adversário da última rodada do Brasileirão, o Corinthians conquistou seus únicos 3 pontos contra os times já rebaixados nesta edição. No primeiro turno, venceu por 3x1 com gols de Gil, Yuri Alberto e Wesley. Portanto, os comandados do técnico Mano Menezes buscaram mais 3 pontos diante do Curitiba para alcançar a sua 12ª vitória na elite do futebol brasileiro e encerrar o ano com triunfo fora de casa. E aí, fiel, o que você achou do desempenho do Corinthians contra os times já rebaixados do Brasileirão? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do timão. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians! Fiquem com Deus e vai, Corinthians! Fiquem com Deus e vai, Corinthians!